Nome forte na coordenação da transição entre o governo Ranolfo Vieira Júnior para a segunda gestão de Eduardo Leite, o chefe da Casa Civil, Arthur Lemos, é visto pelo próprio governador reeleito como um braço direito. No dia 5 de dezembro de 2022, em um anúncio com direito à convocação da imprensa e certa pompa, a permanência de Lemos foi anunciada por Leite e pelo vice-eleito Gabriel Souza. Mas quem é Arthur Lemos? Meu nome é Felipe Nabinger e esse é o podcast matriz de política do Correio do Povo. Quem vai nos ajudar a responder é o próprio secretário-chefe da Casa Civil dos governos Ranolfo e Leite. Conosco aqui, Arthur Lemos Júnior. Obrigado pela presença, secretário. Honra é toda minha estar aqui no podcast, primeira vez que estou aqui e quero fazer um adendo. Em 2018, quando fui convidado a participar do secretariado, na época como secretário de meio ambiente e infraestrutura, eu estava para sair em viagem de férias e o anúncio foi feito via Twitter, via Facebook, via Instagram, ou seja, online, não teve a mesa, a coletiva. Então, acredito que até dessa... houve uma recuperação lá de 2018 para 2022. Fico muito honrado, claro, com o convite e a confiança. Primeiro, o governador Ranolfo, que acabou mantendo o time e a mim chefeando a Casa Civil, mas principalmente também ao futuro governador, o governador Eduardo Leite, que confiou a minha Casa Civil lá no início de 2021 e me convidou para ter continuidade no futuro governo. Mas essa reparação, o senhor dá margem até para fazer uma pergunta que é a seguinte, porque o senhor se cacifou durante esses governos, o governo do Eduardo Leite primeiramente, a sequência do Ranolfo e agora no próximo também. Até esse próprio anúncio, primeiramente de forma virtual e agora com uma coletiva de imprensa, com uma certa pompa, chamando a imprensa, já mostra isso. Para quem está nos ouvindo, quem é o Arthur Lemos? Como é que o senhor chegou a essa posição de ser alçado novamente à Casa Civil, permanecer na Casa Civil e mais do que isso, está trabalhando na transição como um dos homens fortes, dito pelo próprio governador Eduardo Leite, seu braço direito. Como é que o senhor chegou até aqui? Quem é o Arthur Lemos? Bom, Felipe, eu tive, claro, um pouco antes, na iniciativa privada, aprofundei, tive alguns compromissos e um convite justamente de uma pessoa que enxergava em mim um potencial, disse, ó, quer entrar aqui, vir para o serviço público, te filiar um partido, fazer política, trabalhar em prol da sociedade. E a partir dali, lá nos idos de... Tive um princípio em 1999, depois fiz uma viagem para fora para amadurecer, entendia que precisava daquilo e no retorno, em 2005, então recebo esse convite de forma mais veemente e aí entro de cabeça. Acelerando um pouco, passando rapidamente, lá em 2014, quando assume o governador Sartori e reflexo de uma passada na Assembleia Legislativa com o PSDB e também auxiliando e assessorando o deputado Lucas Redecker, tivemos a CPI da Energia Elétrica, onde a gente se debruçou tecnicamente sobre aquele tema que naquele momento enfrentava muitas dificuldades e que afetava muitas pessoas, múltiplas audiências públicas em que participamos e em que a sociedade estava efetivamente sendo afetada pela qualidade do serviço, que chegou a um nível, um patamar muito ruim. E em cima daquele trabalho técnico que foi realizado, e normalmente as CPIs não são bem vistas, porque acabam, entre parênteses, impites, e essa não acabou, acabou efetivamente em diagnosticar os males e os caminhos em que se necessitava, o governador Sartori, à época, convida, então, o PSDB a participar do governo, justamente nessa pasta em que a gente começou a aprofundar logo ali. E aí não faltou esmero, não faltou doação de minha parte, seja pelo lado de me especializar, aprofundar o conhecimento, mas também conhecendo a máquina de dentro, porque já tinha feito parte da administração lá nos idos de 2005, 2006, 2007, até 2010, tivemos condições de mostrar um bom trabalho, o que depois acabou culminando com o lançamento da candidatura do então jovem Eduardo Leite, com 33 anos, a governador do estado, ex-prefeito de Pelotas, em 2018. Naquela ocasião eu já tive a condição de como membro do PSDB de coordenar o plano de governo lá de 2018, nós trabalhamos naquele, como que eu menciono hoje, foi um plano de governo inovador, porque se você olha os planos de governo, são aqueles instrumentos, aqueles documentos mais amarrados, como se fosse uma monografia, um trabalho acadêmico, e a gente deu fluidez para ter um contato maior com a sociedade. Serviu até de inspiração para o plano de governo dessa campanha de outros candidatos. Justamente. Teve mais fluidez também, uma forma de dialogar mais fácil, de fácil compreensão. Justamente, porque é isso que o cidadão precisa e acabou servindo de exemplo, que acaba sendo isso que nos gratifica continuar atuando no serviço público. Então, e a partir dali, claro, adquire-se confiança, a gente coordenou meio ambiente e infraestrutura, aliás, a proposta de unificação foi bem aceita, unificação de infraestrutura com meio ambiente, oriunda da nossa experiência na Minas e Energia, que entendíamos que a interação com meio ambiente era muito importante. Então, naquela transição que eu coordenava o eixo de desenvolvimento, a gente consegue fazer a unificação. São dois anos de muito trabalho, de estruturação e planejamento. E aí chega, então, o convite para chefiar a Casa Civil, uma atuação mais política, e aí trazendo um pouco do componente da minha experiência e do relacionamento que acabei fazendo dentro da Assembleia Legislativa, desde que em todas as passagens que tive dentro da Assembleia. Eu tento ser ouvido ao máximo, tento construir ao máximo e acredito que isso possa ter cativado diante das pessoas que nos circundam, os amigos, os parceiros e as pessoas a qual também eu me relaciono, de ter tido a compreensão de que eu poderia enfrentar esse desafio e contar com muitos amigos, muitos parceiros, porque não se faz uma gestão sozinho. Tive, sim, ao longo dessa estada na Casa Civil e acredito que terei, com certeza, o apoio também dos parlamentares que entendem que estou lá para servir a todos, a toda a sociedade e fazer com que o resultado chegue também àqueles que estão participando do governo ativamente. E a proximidade com o governador reeleito Eduardo Leite, ela veio justamente na composição do plano de governo do primeiro mandato do Leite ou não? Que vocês são correligionários, ambos são do PSDB, quando é que veio esse elo, quando é que se formou esse elo entre Eduardo Leite e Arthur Lemos? A conexão maior inicia, sim, realmente em 2018, participativamente também da campanha na propriedade, além do plano de governo, também tive, dispus do meu tempo livre para estar contribuindo na campanha, então a partir dali a gente começa, teve aproximação e aí claro, a questão da conexão, da compreensão de ideias, isso faz parte, aí eu digo que os opostos não se atraem, são os semelhantes que se atraem e aí acabou tendo uma condição de nós, de eu conseguir efetivamente cativar no governador a confiança, confiança não se adquire da noite para o dia, ela se adquire com o tempo e em cima, claro, baseado na confiança também com a capacidade de entregas, porque não basta eu ter confiança e ser um mal profissional perante as entregas que nos fazem estar querendo governar, que é entregas para a sociedade, entregas de políticas públicas, então o esmero ao máximo para que a gente consiga ter entregas e isso de mim nunca faltou e não faltará a entrega, a doação, sei que isso por vezes nos traz alguns não benefícios, como por exemplo o distanciamento da família, distanciamento dos filhos, mas eu sempre converso com eles e digo que o pai dele está pelo menos tentando trabalhar para um mundo, para um estado melhor, e para que dentro do contexto a gente possa ter novas esperanças, principalmente a ele. Tem quantos filhos, secretário? São dois filhos, um de seis anos e outra, uma menina de dois anos, Valentina e o Davi, e o Davi é o que mais sente efetivamente, que diz, cadê meu pai, onde está o pai? Entende mais já, é mais velho. Compreende, compreende mais, por isso que sempre... Entende a ausência no caso. Entende a ausência. Entende, está ausente, mas quer saber por quê? Quer saber por quê? Como é que concilia essa questão? E depois, sei que serei cobrado, porque também cobrei do meu pai no passado, dizendo, pô, mas você trabalhava sempre, não tinha tempo para isso, a gente sempre busca um tempo para brincar com os filhos, mas a gente sabe que o compromisso que a gente assume, ele precisa, ele demanda, porque a gente trabalha para toda a sociedade. O senhor tem vínculos familiares com entes políticos? Sim, tem um vínculo familiar com a minha tia, por parte de pai, é a ser senadora Anamélia Lemos. Jornalista. Jornalista. Também conhece bem esse ambiente. Isso, conhece, conhece muito bem, até porque ela já atuava politicamente como jornalista nas suas colunas, mas também reforço. Mas não influenciou. Não, não influenciou até porque quem entrou na política partidária antes fui eu. Entrei em 2005 e ela entrou em 2010. E não consegui convencê-la a entrar no PSDB, ela optou por entrar no PP. Tentou. Tentei, tentei. Disse e ela, naquele momento era interessante, o seu esposo, hoje falecido, meu tio, doutor Otávio, tinha, era da antiga Arena e tinha esse vínculo, então, com o Progressistas, o PP à época. Eu também tive um vínculo com o PPB, não filiado, mas uma proximidade com pessoas que eram, tive sempre muitos amigos filiados ao antigo PPB. participei de jogos de futebol também, na época, com o PPB, assim como tem em outros partidos, como é o MDB também. Mas acabei optando pelo PSDB. E naquela época tinha-se uma dicotomia, porque o PSDB em âmbito nacional era grande, porque tinha tido presidentes da República e tinha um determinado espaço e imagem, mas em âmbito local não, em que pese nós tínhamos sido vice-governadores com Alceu Colares, vice-governador com Antônio Brito, vice-governador com Germano Rigoto, nós não tínhamos ainda governado e eu me recordo das brincadeiras que se tinham, que o PSDB não cabia dentro de uma Kombi. Hoje o partido se apresenta de forma diferente, mas naquela época tinha essa dicotomia e ela optou pelo Progressistas. Só abrindo um parênteses aqui, Anamélia Lemos, do PSDB, ex-senadora, tia do secretário, foi secretária extraordinária de relações federativas e internacionais no primeiro governo de Leite. Depois de não conseguir se eleger para a vaga no Senado, ela já externou o desejo de seguir morando em Brasília, e é na capital federal que fica o gabinete da pasta, mesmo sendo estadual. Assim, mesmo que o governo evite falar em nomes, não se pode descartar o retorno dela para essa função. Mas voltando para a conversa com o secretário Lemos. No futebol, a cada mudança de temporada, a figura do diretor executivo ganha destaque nos clubes. É aquele profissional que prospecta o mercado e que faz a montagem dos elencos. No governo, o chefe da Casa Civil seria o equivalente ao diretor executivo na montagem do time no governo? Com certeza. Eu acredito que a analogia tem um fundamento. Claro que a decisão cabe ao governador, mas ele precisa ter auxiliares que consigam, porque ele não consegue estar em todos os espaços ao mesmo tempo, e claro, um interlocutor que consiga dialogar com esses partidos e conseguir buscar a estruturação de algo complexo, que não é, que possa, embora pareça ser simples, não é tão simples assim a busca realmente do perfil mais adequado e a estruturação disso tudo. Então, acredito que a analogia tem sim um fundamento, mas mais do que isso, a Casa Civil, claro, quando se inicia um governo, ela tem a responsabilidade, e eu sei esse tamanho de responsabilidade, de ter um diálogo permanente e harmonioso com os poderes e principalmente com o poder legislativo, porque é de lá onde estão os representantes do povo, a Casa do Povo é a Assembleia Legislativa, e você conseguir captar o maior número de demandas que tenham efetivamente, porque são os deputados que representam a sociedade de uma forma ampla e não somente um nicho, todos eles, para trazer para dentro do governo e fazer esta interface, esta conexão. E claro, para dentro do governo fazer a articulação, para que tudo funcione, para que as políticas sejam entregues e que o cidadão na ponta reconheça que, para ter chegado a este serviço, ou este serviço de qualidade, ou aquela prestação de serviço, não é algo tão simples, por vezes, dependendo da política. Ela demanda uma aprovação de uma lei na Assembleia Legislativa, onde os parlamentares tiveram que discutir e nós tivemos que buscar a compreensão para a aprovação. Ela demanda também a aplicação de recursos e aí você tem que identificar formas de otimizar o gasto público para que se consiga chegar. Então, para o cidadão é importante ele ter essa compreensão para depois, no momento da eleição, valorizar efetivamente aqueles que melhor representam a cada um deles eleitores. E dentro dessa brincadeira, um time que está ganhando se mexe, porque eu estou falando mais de secretariado, porque é o que chega mais ao eleitor, porque são aqueles, a cabeça de frente, é quem está à frente de cada pasta. Então, é quem talvez o eleitor tenha uma identificação maior das políticas. Se mexe? Em time que está ganhando, normalmente não se mexe. Esse é o jargão. Porém, a gente acredita que a expectativa da sociedade perante o futuro governo é de uma evolução deste governo. E veja, Ana Binger, nós teremos que fazer diferente num curto espaço de tempo, continuando sendo as mesmas pessoas e sentindo a oportunidade de ter buscado, por exemplo, novas experiências. Eu continuarei sendo o Arthur de dezembro ao de janeiro, serei o mesmo Arthur, com a mesma cabeça. Mas eu precisarei me reciclar, porque as entregas que a sociedade vai esperar por ser o primeiro governo reeleito e acreditar que isso possa sim e tem sim componentes positivos, eles serão muito maiores. Então, eu acredito que a expectativa da sociedade seja muito maior do que se fosse uma alteração de um governo. E aí as pessoas que lá estão vão ter que se reciclar. Então, não necessariamente em todas as posições permanecerão os mesmos jogadores, mas é importante que a gente consiga, naquilo que se acertou, continuar acertando. Mas naquilo que a gente não acertou, que a gente corrija os equívocos, os rumos, proponha, discuta e debata e vença. E, principalmente, qual é a área que a gente acredita que nós temos que acertar efetivamente? É a nossa prioridade número um, é a educação. É a área que nós temos, que foi debatido na campanha eleitoral como sendo a prioridade deste atual do futuro governo. A área da educação recebeu críticas na gestão leite, não só nas questões pedagógicas, mas na infraestrutura das escolas, algumas chegando a ser fechadas. A secretária Raquel Teixeira, que assumiu o cargo em abril de 2021, em meio a uma crise na área, é uma das cotadas para permanecer no cargo. Não há definição quanto a isso. Nós não discutimos nomes. A gente ainda está discutindo a estrutura. Claro que não quer dizer que a Secretaria de Educação deixará de existir em absoluto, mas a gente está discutindo a estrutura como um todo. E, primeiro, a gente precisa ter a visão da floresta, para depois iniciarmos a composição de quais espécies estarão nessa floresta. Então, não estamos discutindo nome, porque mais importante para a sociedade é a forma como a gente vai conseguir efetivamente chegar. Os projetos que a gente vai apresentar na semana que vem, que a transição apresentará ao governador Hanouf, solicitando que envia a Assembleia Legislativa, são projetos que, ao primeiro olhar, ele precisa ser compreendido, que é a primeira formatação para que o governo comece a entregar mais em menos tempo. Esse é o nosso foco. E, claro, ao longo de 2023, a gente começar a fazer ajustes para dentro da máquina, sempre em benefício do cidadão, otimizando e qualificando a aplicação dos recursos dos nossos impostos, que são contribuídos por todos. Quando o secretário Arthur Lemos fala a semana que vem, na data da gravação desse podcast, ele se refere ao dia 13 de dezembro de 2022. Projeto de reforma administrativa que, entre outras coisas, revisa o número de secretarias, tem a data como momento do encaminhamento do atual governador do texto do Executivo ao presidente da Assembleia, o deputado Valdeci Oliveira. Depois disso, novos nomes serão anunciados para o secretariado. Bem, nem tão novos assim. A estimativa é de que pelo menos oito secretários sejam mantidos no cargo. No atual número de 25 secretarias, que pode diminuir ou até aumentar, dependendo dessa reforma, isso representa em torno de 30%. Como não está encerrado, eu palpitarei. E como eu sou sem sorte, eu posso errar. Mas é um palpite que pode orbitar para mais ou para menos, mas não destoando muito, acredito eu. Mas, volto a dizer, não se centra em nomes ou em continuidade ou alteração. Se centra efetivamente nas entregas que a gente precisa fazer para a sociedade. Perfeito. Secretário Arthur Lemos, participando aqui do podcast Matriz de Política do Correio do Povo. Queria agradecer muito a sua vinda aqui até a redação do Correio do Povo. Desejar sucesso ao senhor aí nessa nem tão nova empreitada, mas nessa continuidade. E, com certeza, a gente volta a lhe chamar aqui para conversar sobre as questões do governo do Estado. Perfeito. Eu que agradeço e sempre convidado estarei aqui no podcast. Hoje ficamos por aqui. Meu nome é Felipe Nabinger. Esse programa teve trabalhos técnicos de Mariana Neck e Aleph Alencar. A coordenação é da editora de Política do Correio do Povo, Maurem Xavier. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto